Música Cefope se coa ouça o trabalhador sira o montante do dólar tolo nulo para fulano para o cofre do Estado. Secretário do Estado Cefope, Roseiro Arouzo Hateten, Cefope se implementa a lei balum para o trabalhador Timor-Ouan Sira no serviço de Austrália no Coreia Sul. Cefope se coa ouça o trabalhador sira o montante do dólar tolo nulo para o fulano. Mas durante o ano, a Cefope se investe na formação ou capacitação do trabalhador Timor-Ouan, mas o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. Nós temos a formação, nós temos a oportunidade de serviço em Austrália. Nós temos que contribuir um dólar para o governo. Fulano é 30 dólares. Fulano é 30 dólares. Se o Fundo de Desenvolvimento do Estado é 30 dólares para o governo. Então, 30 dólares o objetivo será. O governo tem 1.5 ou 1.7 milhões para o investimento para o programa de trabalho para o emprego. Não só o governo contribui para o Estado. Se o Fundo de Desenvolvimento do Estado é 30 dólares para o governo, mas o Fundo de Desenvolvimento do Estado é 30 dólares para o governo. O que é isso, o que é isso, o Fundo de Desenvolvimento do Estado é 30 dólares. Bom, eu estou dizendo que a gente vai fazer uma discussão sobre o Estado de Direção Nacional do Empreio Exterior, Filho Menos Soares, durante o ano, trabalhador Timor-Huan-Sira, no governo Arruca, no serviço de Austrália, no governo de Taça, no governo de Austrália. No trabalhador Timor-Huan-Sira e na Coreia Sul, o selo de taxa para o governo coreano. O processo é tratado para que o trabalhador contribuí a taxa de reta para o Estado. Então, agora, o que está contando é que as remesas devem ser a serviço, que é a taxa de reta para o Estado, para que o embajador coreano e o embajador australiano de Timor o parágrafo devem ser a taxa de reta para que o trabalhador contribuí a taxa de reta para o Estado. E os trabalhadores saem mesmo para o barato, mas nunca contribuí a taxa para o Estado. Mesmo que o serviço vai ser a remesas, não é o direito de ir. Mas, nessa nação, não manda nem a mamãe, não tem que ir para contribuir a taxa de reta para o Estado. Quando vai vir a discussão, o embajamento, você reduz o problema das despesas para o Estado, você contribui para o desenvolvimento da instituição, você reduz a taxa de reta para o Estado. E agora, quase a taxa de reta para o Estado. Você é dado o secretário do Estado de formação profissional no emprego, o trabalhador será no embajamento para o serviço do Coreia Sul, em relação à rua, 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 em relação à rua. Lamberto da Silva, ZMN.